O Estúdio 1 da RTP já se vai vestindo para receber a primeira semifinal do Festival da Canção. Ambas as semifinais acontecem na casa-mãe da Estação Pública e vão acolher 160 pessoas para assistir ao espetáculo. A lotação ficou esgotada rapidamente. A massa de festivaleiros que acompanham o Sertama há anos não se deixa intimidar pelos poucos lugares nesta casa. Quem não vem assistir ao vivo fica em casa, mas há muitos que não dispensam os rankings domésticos que partilham nas redes sociais. Se também tem este hábito, publique-o com a hashtag a minha favorita. E já que falamos em hashtag, no Instagram do Festival da Canção os seguidores também crescem de dia para dia e não se ficam só pelos likes nas fotografias. Somos mais de 9 mil curiosos e gostamos de comentários desempoirados. Se ainda não faz parte da família, aproveita agora mesmo e clique em seguir no Instagram do Festival da Canção. Na semana passada, partilhámos as fotos da gravação dos postcards de cada canção, que tiveram lugar em Portimão, onde vai acontecer a grande final. Lá poderá assistir ao espetáculo mediante a compra de um ingresso. Consulte as informações que temos para si no site do Festival da Canção ou no Facebook. A primeira semifinal tem lugar este sábado e foi já divulgada à ordem da apresentação das canções. Mas sobre isso, falo-lhe amanhã. Eu sou a Joana Martins, até já!